Bernardo, tava falando do Barreiro pro Mundo, esteve no Democrata de Sete Lagoas e hoje conhecendo um novo estádio na sua casa, né? O que você pode falar dessa atmosfera da Arena MRV e da vitória que eu acho que é a grande premiação? Sem dúvida nenhuma, hoje toda a conversa foi baseada nisso, né? Era super importante a gente voltar, conquistar pontos, cada jogo tem esse tipo de importância porque a gente sabe que passamos por momentos difíceis, então a gente tem que correr atrás disso e hoje conseguimos fazer, hoje conseguimos, acredito que no geral conseguimos fazer mais um bom jogo o jogo do Juventude a gente também fez um jogo muito bom, porém ficou aquela sensação de poderia ter feito um pouquinho mais perdemos muitas oportunidades, mas conversamos também sobre isso, em saber a importância de poder matar o jogo e hoje tivemos as oportunidades, criamos algumas outras, chutamos mais ao gol e assim a gente conseguiu fazer esses dois gols e saiu hoje com a vitória então o importante é continuar crescendo, melhorando, entendendo aquilo que o treinador quer pra que a gente possa juntos conquistar grandes coisas Seu gol saiu, mas acabou não valendo, vamos ouvir o Bernardo aqui pra falar também Vamos ouvir sobre fisicamente também Não, não, é diferente, no jogo Juventude foram dois meses que eu tava praticamente do último jogo que eu joguei, então o ritmo de jogo é dentro do jogo mesmo adianta eu treinar o físico durante toda a semana igual eu estava treinando durante praticamente uns 15 a quase 20 dias porque no jogo são situações diferentes são situações que exigem certas coisas diferentes daquilo que a gente acaba treinando então eu tô me adaptando, eu tô tentando pegar esse ritmo de jogo o mais rápido possível porém a gente sabe que é com o tempo então eu já fiz pra cá